Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui que é vos fala, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro estar prevendo pagamento de 70 milhões de reais ao todo em dívidas na FIFA até janeiro de 2022, né? Porque o clube precisa pagar algumas dívidas aí pra voltar a contratar, né? Isso aí é meio que uma previsão da própria diretoria, né? Com todas as dívidas aí no total, né? Desde a gestão do Sérgio Santos Rodrigues até janeiro, né? Então meio que assim, pro Cruzeiro voltar a contratar ele tem que pagar mais uma grana e tudo mais, né? Então ele precisa aí, né, quitar esses débitos, né? Todo dia ele precisa ter que pagar, né? Então o Cruzeiro, ele tem tudo programado e a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, bora falar sobre o Cruzeiro, né? Porque a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, ela já pagou 43 milhões em débitos na FIFA desde maio de 2020 E ainda prevê mais 27 milhões de gastos só pra quitar débitos de gestões antigas, né? E o Cruzeiro, ele faz as contas pra acertar essas dívidas contraídas por administrações passadas E a diretoria, ela soma o que foi pago durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues E prevê que apenas em disputas da FIFA, desembolsará 70 milhões de reais até janeiro de 2022 E só pra gente ter um pouco de noção, o que não seria 70 milhões de reais hoje no Cruzeiro Faria muita diferença, não faria? Então, só com gestões passadas e vagabundagem de gestores antigos, o Cruzeiro tem isso aí, né? O Cruzeiro não fez mais novas dívidas na FIFA nos últimos dois anos Só que as dívidas que ele tá pagando ainda é de 2 mil e cacetada pra cá, né? 2010 pra cá, vamos pôr assim, né? Claro que tem algumas aí mais velhas, tipo, tem de 2019, tem 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, né? E aí, galera, né? A gente sabe, né? Que segundo a Gol, né? Ela apuraram aí que o clube já desembolsou esses 43 milhões em um ano e meio da atual gestão E somente no mandato do presidente Sérgio Santos Rodrigues foi iniciado em maio de 2020 Os valores, eles foram contraídos em administrações anteriores E foram pagos os débitos pelas contratações de Denilson, a Uauwada dos Emirados Árabes Unidos Que foi aquela dívida que tirou 6 pontos do Cruzeiro no ano passado Mas ela foi paga nesse ano, se eu não me engano, né? Aí tem também a do Luiz Caicento, que é o independiente do Valo do Equador O William, né? Que hoje tá no Palmeiras, que foi do FC Zória, da Ucrânia O Ramon Ávila, do Boca Juniors da Argentina, né? Só que o Cruzeiro comprou ele do Huracan e a dívida foi lá com o Huracan, mas foi pago também E o Rafael Sobbs, do Tigres do México Além também da dívida com o Paulo Bento e sua comissão técnica, né? Que foram lá, treinador português do Cruzeiro E a diretoria ainda precisa solucionar as questões envolvendo as compras de Arrascaeta Com o defensor do Uruguai E do Riascos, do Mazatã FC do México E do Rodriguinho, que é do Pirâmides do Egito, né? E essas três aí, elas podem agora dar um problema enorme pro Cruzeiro Que devem ser pagas aí nos próximos dias, né? E assim, galera A diretoria ainda trabalha pra pagar o restante, que é cerca de 27 milhões de reais na contação atual E os débitos são avaliados em moedas estrangeiras O euro, ele costuma ser usado pra transações internacionais no futebol E a diretoria, ela tenta evitar novas sanções na FIFA O clube já perdeu seis pontos na disputa da Série B em 2020 por causa de débitos cobrados na entidade E posteriormente recebeu penas de transfer ban Com impedimento de registrar novas contratações Hoje, inclusive, há duas punições que impedem o clube de buscar reforço no mercado da bola, né? E o valor da dívida do Cruzeiro corresponde ao dobro das folhas salariais de Botafogo e Coritiba Times que já garantiram acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Então, ambos desembolsaram cerca de 35 milhões em salários nesta temporada E isso significa que os clubes gastam cerca de 2,7 milhões por mês Incluindo o 13º salário de atletas, né? E a dívida do Cruzeiro, ela meio que passa isso O dobro disso aí, só com jogadores que já saíram, né? Pra gente ter um pouco de noção Então, mano, é uma dívida enorme Foram gestões exastrosas pro Cruzeiro, né? Aí nos últimos anos, né? Isso aí acabou com o clube É claro que alguns ganharam a Copa do Brasil Praticamente todos eles ganharam o título, né? O Gilvan ganhou 2 Brasileirões, 1 Copa do Brasil O Wagner ganhou 1 Copa do Brasil Só que também ganhou o rebaixamento pro clube Isso aí quebrou a gente com essas dívidas enormes E esses roubos, né? Nos cofres do clube, né? A gente tem prova disso Os caras estão indiciados lá Não é só falando Ah, João, para de mentir aí Não, é minha verdade, pô O cara foi indiciado lá Na justiça O cara tá aí esperando o julgamento Porque a justiça mineira Ela é lenta pra caramba E não só a mineira Ela é brasileira É lenta demais Estão aí esperando O julgamento Então, mano Agora a gente só fica nessa, né? O Cruzeiro Quem fez esse negócio É claro que quem fez Foi o Gilvan Quem fez foi lá O Wagner O Itaio Machado Eles fizeram Só que fizeram no nome do Cruzeiro E agora o Cruzeiro tem que pagar O Cruzeiro perdeu esses atletas Praticamente aí Não conseguiu esse retorno E agora ele tem que pagar a dívida E tem que pagar mesmo Isso aí não é tipo Tem que pagar todo jeito E claro O Cruzeiro ele vai sim pagar isso Ele tem essa ideia É claro que ele tá fazendo Uma engenharia enorme ali Na parte da contabilidade Pra tentar esse dinheiro Porque não é um dinheiro fácil Não é pouco dinheiro É 70 milhões de reais Ao todo Mas claro Agora ele precisa de mais 20 e poucos milhões Então aí 27 milhões Que são aí Os débitos que faltam É claro que ele deve pagar Primeiro esse do Riascos E do Arrascaeta Que são hoje 13, 14 milhões E o do Rodriguinho Ele ainda tenta fazer Um acordo com o Pirâmides do Egito Mas claro Ele deve quitar sim Depois Porque ainda tem mais prazo Por exemplo A do Arrascaeta Do Riasco Foi em 2015 A do Rodriguinho Foi em 2019 Então ainda vai muito tempo Pra correr na justiça E ter muita briga judicial Ainda por isso Então agora é a gente trabalhar Colocar a casa em ordem E buscar fazer um time legal Pro ano que vem Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram Até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixa aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau